Saudações, gente bonita, Mestre Leider aqui falando. Bom, como vocês devem saber, eu sou goiano. E, para entender algumas coisas sobre mim, sobre como eu faço as coisas, é importante essa informação. Deixa eu explicar para vocês. Muita gente acha que Goiás é uma espécie de Mato Grosso do outro lado do Araguaia, mas é totalmente diferente. Para começar, em Cuiabá eles têm até um outro idioma. O jeito de falar português deles é incrível. Eu acho mais barato. É um dos três idiomas brasileiros. O da região de Santana do Livramento, o de Piracicaba e o de Cuiabá. Três formas de falar português brasileiro que são praticamente outros idiomas. É outra civilização. Mais do que isso. Goiás é o estado do boi. Mato Grosso é o estado da soja. Mato Grosso tem até mais boi que Goiás. Mas é totalmente diferente. A elite matogrossense, grosso modo, ela vem do sul. As grandes famílias, por exemplo, do Airo Maggi, são dos sulistas. A elite goiana, não. A elite goiana é goiana e descende de pecuaristas. O pessoal da JBS é goiano, descende de pecuaristas. Ronaldo Caiado é goiano mesmo, não tem sangue sulista nele. E descende de ele próprio, é um pecuarista. Entendeu? Os cantores sertanejos de Goiás, já tivemos mais no passado, são essencialmente criadores de gado. Amado Batista é da minha cidade, nasceu em Catalão. E é um criador de gado, ele tem 20 mil cabeças. Goiás, se você ganha um dinheirinho, você não vai investir em esforço, você vai investir em boi. Aliás, só da cidade de Anápolis tem três governadores. O governador de Goiás é de Anápolis, o governador de Rorana é de Anápolis. E tem um outro governador, acho que é do próprio Mato Grosso, que é também de Anápolis. São criadores de boi, é outro tipo de gente. Sabe, quem ouviu Geraldo Vandré, nos bons tempos, cantado por Jair Rodrigues, é Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. Então é isso. Eu vim aqui do sertão. Eu estou no sertão. Certo? Nossos provérbios envolvem gado. Tipo, a raca foi para o brede, foi embora boi com a corda. Onde passa boi, passa boiada. Meu pai, a gente vivia na roça. Meu pai era pequeno agricultor, eu também cheguei a ser. Mas eles roubaram a minha terra no estado de Minas Gerais. Por isso que eu voltei para Goiás. Mas eu não vou falar sobre isso. Eu acho que a questão aqui é que Hoje não. A molecada, né, é tipo os piados de prédio que tem no sul do Brasil. A molecada hoje não... Ela foi fragilizada pelo sistema. Não vou dizer que ela é frágil, que ela é débil. Foi fragilizada. Mas o bagulho era quente quando eu era moleque. E... Essencialmente, um goiano é um contador de caos. É um contador de história. Porque em Goiás as distâncias originalmente eram muito grandes. No estado rural a distância é muito grande. Então, quando você viu uma pessoa, você tinha que contar histórias. Quando as pessoas se reuniam em torno de uma fogueira, O que elas faziam? Eu não ia contar vantagem. Elas contavam histórias. Então, o goiano... O raiz, pelo menos. É a nova geração, não sei. Eles não sabem nem de que sexo são. Então... É difícil que eles sejam contadores de história. Mas o goiano, por excelência, é um contador de história. Porque a gente tem que saber transmitir informação. E é nesse sentido que eu quero enunciar para vocês, Que se tudo der certo, eu vou seguir o conselho de uma amiga nossa do canal. E começar a produzir vídeos em russo para os russos. Para a tradução de máquina, a inteligência artificial. Não vai ficar tão bom, mas é melhor que o silêncio. Certo? Porque a imprensa mente, a nossa, a deles, do mundo, né? Mente até quando diz a verdade. E eu estava até pensando em uma história para ilustrar isso. Deixa eu contar a seguinte história. São... É um cara... Órfão... A mãe morreu... Pouco depois de saber do adultério do marido. O marido, posteriormente, se casou com a mulher com a qual cometeu o adultério. Né? Aí, esse rapaz também se casa. Tem três filhos, mas é desempregado. E foi obrigado a morar na casa da avó, que já morreu. Morreu ano passado. E com o pai. E a madrasta. O pai... Tem 76 anos e tem que trabalhar. Mesmo estando com câncer. É uma história triste. Não é verdadeira. Totalmente verdadeira. Triste, né? Mas não é. Essa é a história do príncipe William. Sabendo como o jeito que você conta uma história pode alterar drasticamente a sua percepção sobre as coisas? Um exemplo clássico. É o estado cujo nome nós não podemos dizer. que foi fundado após uma potência imperialista tomar algumas terras. Uma potência imperialista europeia toma terras na Ásia e entrega essas terras para colonialistas europeus expulsar a população nativa, impor a própria religião, praticar um regime de apartheid e violar em vez após vez, década após década, 48, 56, 67, 73, 82, 85, 97, 2000, e tal, até chegar agora. Vez após vez, as regras da ONU. E a pessoa de fazer isso tudo, a pessoa de fazer isso tudo, eles são vendidos como as vítimas. culpados, os malvados, são os outros, a população indígena. Então, a imprensa, eu quero que vocês compreendam isso, a imprensa, as redes sociais, todo o esquema mediático, ele mente até nas raras ocasiões em que diz a verdade. Vocês entendem isso? Até quando diz a verdade, cara. Que loucura. E nesse sentido que eu pretendo não só continuar o que eu venho fazendo enquanto me for permitido, como ampliar. Eu acredito que tudo que eu ganhei de vocês, na forma de Pix, na forma de doação, me permite agora produzir conteúdo para outros idiomas. Eu vou continuar não sendo monetizado, ainda mais em plataforma estrangeira. Não é por causa disso. É porque a nossa voz tem que ser ouvida. O silêncio é o que eles querem nos impor. A narrativa é o que eles impõem ao mundo. Então, eu creio que é quase uma obrigação moral. Se a gente pode fazer alguma coisa, deve fazer. Certo? Deve fazer. para impedir que além de nos oprimir, eles mintam dizendo que estão nos salvando. Sabe, igual a imprensa brasileira que apresenta a ata do Copom. Oh, gente, o emprego está melhorando, o salário está aumentando, isso é horrível para a economia. A imprensa faz isso, cara. A míria faz isso sempre. Certo? É o pessoal do do Tróbulo News. Faz isso sempre. Certo? E a gente não pode aceitar mais. A gente não pode mesmo aceitar mais isso. Pelo menos, a nossa voz tem que ser ouvida. Então, eu quero, antes de mostrar um vídeo hilário dos russos, né? Trolando as defesas aéreas dos Estados Unidos. que mostram o estado de debilidade deles. Eu quero agradecer a cada um de vocês por tudo que têm feito por mim e espero que vocês tenham um excelente 2024. Estou leído, mas nós já estamos em março. A sexta-feira santa, para mim, é a data mais importante. Mais que o Natal, mais que o Ano Novo, mais que o meu aniversário. Então, para mim, o ano começa amanhã. E eu quero desejar a todos vocês muita saúde, muita prosperidade, nesse ano de 2024. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas a gente consegue. Certo? A gente consegue. assim como o trem que vem chegando de trás das montanhas e vai conseguir chegar até o mar. a gente consegue. 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 Dúlmestos, svilhzúcavajos, sépogodos, perpadu, daliu-radiusa. Pomego-estóiça, imediat una única proteína de defesa radiolocaciona sistem potenciális. MiG-31 se tornou o primeiro avizador, que sotaçam hiperzúcavajos sistemem Kizal. Agora o atratado a su-34. Sôniau fazia significado um ударamento. Súcia произошada em que MiG-41 прошu apenas desprepastamente. E o problema é aqui em dois momentos. Primeiro, os Estados-se àqueles que a visita estão banalmente preparados. E atributores saíram de nossa base, de uma das suas estrelas, de uma das suas estrelas. Qual é a sua estrelas, os Estados-se ainda não conhecem. Esse é o momento mais importante, ao mesmo tempo ainda voltamos. E segundo, e isso não é mais importante, a sistema PVO-SUSA оказou-se apontada. E trabalha com complexos REB na torta de nossos estrelas. Prontest США O protesto americano justamente pediu ao presidente do governo da Pentagon, Lloid Austin. O presidente do сознamento da Pentecostal do governo dos Estados Unidos. Tipico do presidente do comandante Biden. O governo da discussão é que ele faz parte daqueles, muito sobre os americanos. Ángel os conceitos com a problemas do grupo e com agressão e com a afirmão. Vem aqui, a protesto. E o Brasil demonstrou a possibilidade de avançar estratégia dos objetivos da América. É tão tão indopustível, заявляем, protesto. Não é muito grande e o fato do fato, que, utilizando a propriedade dos complexos RF, a U.S. da U.S. da U. A U.S. da U. A U.S. da U. U.S. da U.S. RASCASJITE V COMENTARIAH Однако, вернемся к компетентным оценкам Владимира Рудольфовича. Эти действия в ВКС нашей страны – ответ на активность американских ВВС у наших границ в Европе. Россия показала, готова наказать Америку в любую секунду. И ответа у США нет. В эту игру можно играть вдвоем. В США про это забыли. Причем, как показала Россия, у нас шансов на победу больше. К нашим действиям США не готовы. Отвечать США просто нечем. Россия взяла Америку за слабое место. Пока нежно взяла. Но скоро начнем надавливать. И в заключение. Как и обещали, второй важнейший момент. США наращивают группировку собственных ВВС в Польше. Наращивают с одной целью. С целью давления на Россию. Однако, ВКС России уже стоят в Никарагуа. По части данных стоят и в Венесуэле. Полным ходом готовится база наших ВКС на Кубе. То есть, все тот же юго-восточный вектор США. А самое важное здесь то, что с юго-востока, где и прошли наши меги с кинжалами, Штаты фактически беззащитны.